Pela fé eu contemplo um homem de branco no meio do templo Com a olhar de amor, com a olhar do Senhor me atraindo pra si Pela fé eu contemplo no meio do templo Jesus passeando E o seu resplendor como o brilho do sol envolvendo a mim Um homem de branco está passeando no meio da igreja Eu estou sentindo, Ele está operando, pois é grande o calor Eu vejo agora, pelos olhos da fé, Ele está enxugando todas as lágrimas Um homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus Ele está perguntando onde é tua dor Porque tu choras tanto Ele quer te alegrar, tua vida mudar, meu amado irmão Está bem ao teu lado, ouvindo teu canto, que choras calado Poderoso Ele é, tudo pode fazer, abre o teu coração O homem de branco está passeando no meio da igreja Eu estou sentindo, Ele está operando, pois é grande o calor Eu vejo agora, pelos olhos da fé, Ele está enxugando todas as lágrimas O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus Eu canto sempre alegre, e vou dizer porquê Meu fardo Ele está enxugando todas as lágrimas Meu fardo Ele está enxugando todas as lágrimas Meu fardo Ele está enxugando todas as lágrimas Seu sangue derramou e meu coração lavou Os meus pecados todos carregou No mar do esquecimento, pra sempre os quis deixar Meu fardo ele levou Ao ouvir Satã tentar-me, eu lhe direi assim Meu fardo ele levou Minha alma perturbaste, porém foi tudo em vão Meu fardo ele levou Seu sangue derramou e meu coração lavou Os meus pecados todos carregou No mar do esquecimento, pra sempre os quis deixar Meu fardo ele levou Meu fardo ele levou Seu sangue derramou e meu coração lavou Os meus pecados todos carregou No mar do esquecimento, pra sempre os quis deixar Meu fardo ele levou Pudesse contar toda glória Que brilha no meu coração Pudesse contar do meu mestre E o mundo prestasse atenção Iria então às cidades Correndo até ao sertão Contando os ensinos de Cristo O seu grande amor e perdão Melhor que contar é viver A vida de Cristo Jesus E os homens vão te receber As novas que dão vida a flu Pudesse contar do meu Cristo Pudesse contar do meu Cristo Pudesse contar da agonia Que teve por mim pecador Iria até me escutarem Pregando com todo fervor Contando a história muito interna De Cristo do seu grande amor Melhor que contar é viver Melhor que contar é viver A vida de Cristo Jesus E os homens vão te receber As novas que dão vida a flu Eu quero estar com Cristo Eu quero estar com Cristo Onde a luta sempre estava No lances imprevistos Na frente me encontrar Até que eu possa Até que eu possa Ver na glória Se alegrar A vitória Onde Deus me coroar Os guerreiros se preparam Para a grande luta É Jesus o capitão Que avante os levará Eu quero estar com Cristo Eu quero estar com Cristo Na frente me encontrar Na frente me encontrar Até que eu possa Até que eu possa Até que eu possa Ver na glória Se alegrar Na vitória Onde Deus me coroar E coroar A peleja é tremenda Torna-se reina Mas são poucos os soldados Para batalhar Ouvem libertar Ouvem libertar As pobres Almas oprimidas E quem curioso As quer tragar Eu quero estar com Cristo Onde a luta Onde a luta Se acaba No lance O lance O imprevisto Na frente me encontrar Até que eu possa Até que eu possa Ver na glória Se alegrar A vitória Onde Deus me coroar E coroar E coroar Perdoa-me Jeová, acenda a minha luz Eu para não pecar, preciso de Jesus Perdoa-me Jeová, acenda a minha luz Eu para não pecar, preciso de Jesus A carne é fraca, só deseja o pecado Quem for crente em Jesus Cristo é preciso ter cuidado O inimigo está agindo com furor Mas Jesus é quem me livra do laço do tentador Perdoa-me Jeová, acenda a minha luz Eu para não pecar, preciso de Jesus Perdoa-me Jeová, acenda a minha luz Eu para não pecar, preciso de Jesus Há muita gente que nos parece ser boa Mas se alguém me maltratar, ele diz que não perdoa Nunca terá de Jesus a salvação Sem primeiro perdoar as ofensas do irmão Perdoa-me Jeová, acenda a minha luz Eu para não pecar, preciso de Jesus Eu para não pecar, preciso de Jesus Sou pecador, sou pecador, mas estou arrependido Cristo já me perdoou os pecados cometidos Eu para não pecar, preciso de Jesus Eu para não pecar, preciso de Jesus Calma para o meu Senhor, calma para o meu Senhor Não há dinheiro que me faça desistir Do caminho para o céu, da morada no porvir Perdoa-me Jeová, acenda a minha luz Eu para não pecar, preciso de Jesus Perdoa-me Jeová, acenda a minha luz Eu para não pecar, preciso de Jesus Quem não é crente, nunca pode resistir Satanás anda na frente, fazendo ele cair O Satanás não me domina, eu sou cristão Jesus Cristo me acorde com o poder da oração Perdoa-me Jeová, acenda a minha luz Eu para não pecar, preciso de Jesus Perdoa-me Jeová, acenda a minha luz Eu para não pecar, preciso de Jesus Que adianta ser um crente e não ter salvação Que adianta ter a paz e não ter o perdão De que serve estar no culto, clamando em oração Enganando a igreja, mas a Deus não engana não Se tu vem à Santa Ceia, cê está em comunhão Come o pão e bebe o vinho, pra tua condenação Verifica teu pecado, tem cuidado meu irmão Tu confessa a tua culpa ou não ganha a salvação Ser pastor, missionário, não importa a função O que lhe importa é ser fiel e ter puro coração Se tu pensas que o obreiro não sofre a condenação Tira a trave do teu olho, tem cuidado meu irmão Tira a trave do teu olho, tem cuidado meu irmão Tira a trave do teu olho, tem cuidado meu irmão Tira a trave do teu olho, tem cuidado meu irmão Se inscreva no canal. 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 Enche o canal. Se inscreva no canal. A tua voz, vamos em meu viver A segurança que eu preciso pra vencer Neste vida, fica comigo Fica, não vai embora Fica, escura noite Fica, não te ausentes, Senhor Tuas palavras ardem no meu ser A tua voz, produz em meu viver A segurança que eu preciso pra vencer Neste vida O meu mestre vida O meu mestre vida Aleluia Aleluia Quem é este que vende é dom Com vestidos tintos de bolsar Este que é glorioso Tem sua vestidura Eu que falo em justiça Poderoso para salvar Eu que falo em justiça Por que perguntas o meu nome? Visto que é maravilhoso Eu sou o que sou Eu sou a rosa Rosa de Saron O que fui morto E este que vivo Para salvar Eu sou o que fui morto Eu sou a rosa Rosa de Saron O que fui morto E este que vivo Para salvar Para salvar Eu que falo em justiça Poderoso para salvar Para salvar Para salvar Eu que falo em justiça Poderoso para salvar Para salvar Para salvar Para salvar Eu preciso de Ti, ó Senhor, quando a morte ao meu lado chegar. Eu preciso da Tua presença, pra minha fronte elevar e alegrar. Eu preciso da Tua amizade, não duvido que em Ti há prazer. Se na vida eu tiver de sabores, alegria contigo eu terei. Eu preciso sentir Teu amor, quando o mundo me abandonar. Ao Teu lado as angústias desfazem, se bem perto de Ti, para sempre eu ficar. Eu preciso da Tua amizade, não duvido que em Ti há prazer. Se na vida eu tiver de sabores, alegria contigo eu terei. Eu preciso de Ti, ó Jesus, és o amigo da tribulação. Em Tuas mãos eu deponho meu ser, os meus dias, meus passos e o meu coração. Eu preciso da Tua amizade, não duvido que em Ti há prazer. Se na vida eu tiver de sabores, alegria contigo eu terei. Eu preciso da Tua amizade, não duvido que em Ti há prazer. Fogo, manda meu Senhor, manda, faz meu coração arder. Fogo, fogo meu Senhor, manda. O fogo que Moisés via, o fogo que a zarça ardia, o fogo que não consumia. Fogo que queima pecado, malícia, prostituição, Lascivia e glotonaria, ciúmes e divisão. Blasfêmia, ira e discórdia, orgulho, murmuração. Inimizade e porfia, inveja e dissensão. Manda fogo, fogo meu Senhor, fogo. Quero sentir Teu poder, fogo. Manda meu Senhor, manda, faz meu coração arder. Fogo, fogo meu Senhor, manda. O fogo que Moisés via, o fogo que na zarça ardia, o fogo que não consumia. Quero obter energia, para poder divulgar. Esta mensagem te salva, que tem poder pra curar. Quero obter energia, pra mortos ressuscitar. Quero obter energia, para demônio expulsar. Manda fogo, fogo meu Senhor, manda. Quero sentir Teu poder, fogo. Manda meu Senhor, manda, faz meu coração arder. Fogo, fogo, fogo meu Senhor, manda. Fogo, fogo, fogo meu Senhor, manda. Fogo, fogo, fogo. Fogo, fogo meu Senhor, fogo. Quero sentir Teu poder, fogo. Manda meu Senhor, manda. Faz meu coração arder. Fogo, 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 fogo que Moisés via, o fogo que na zarça ardia, o fogo que não consumia. Fogo, 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 fogo. Quero ver fogo caindo, e o Senhor batizar. Quero ver crente pedindo, e o Senhor renovar. Quero ver almas chorando, ao meu Senhor se entregar. Quero ver anjos constantes, em nosso meio voar. Manda fogo, fogo meu Senhor, fogo. Quero sentir Teu poder. Fogo, manda meu Senhor, manda. Faz meu coração arder. Fogo, fogo meu Senhor, manda. O fogo que Moisés via, o fogo que na zarça ardia, o fogo que não consumia. Fogo, fogo meu Senhor, fogo. Fogo, fogo meu Senhor, fogo. Quero sentir Teu poder. Fogo, manda meu Senhor, manda. Faz meu coração arder. Fogo, fogo meu Senhor, manda. O fogo que Moisés via, o fogo que na zarça ardia, o fogo que não consumia. Fogo, fogo meu Senhor, fogo. Quero sentir Teu poder. Fogo, manda meu Senhor, manda. Fogo, fogo 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 meu Senhor, manda. Tu és o oleiro, ó meu bom Senhor. Eu sendo debarro, Tu és construtor. Tu podes quebrar-me, também construir Ou faz-me um vaso, para Ti eu servir Reconheço que sou tão pequeno, mas Tu és grande, Senhor Revela-me Tua vontade, e pronto a servir Te estou Tu és soleiro, ó meu bom Senhor Eu sendo debarro, Tu és consultor Tu podes quebrar-me, também construir Ou faz-me um vaso, para Ti eu servir Os talentos que me entregaste, sei que não devo enterrar Eu bem sei que Tu me chamaste, cantando quero trabalhar Tu és soleiro, ó meu bom Senhor Eu sendo debarro, Tu és consultor Tu podes quebrar-me, também construir Ou faz-me um vaso, para Ti eu servir Tu és soleiro, ó meu bom Senhor Eu sendo debarro, Tu és consultor Quem está em pecado deve estar com medo Que seja revelado na oração O Espírito Santo sabe o teu segredo Pois Ele é que conhece a tua vida, irmão Desde aquele tempo que caiu no erro O Senhor não escuta as tuas orações Porque os teus pecados estão te afogando Também atrapalhando a congregação Quem será que vive em nosso meio? Imitando a vida de Acã Eles pensam que engano a Deus Com pecados encobertos na congregação Quem será que vive em nosso meio? Imitando a vida de Acã Imitando a vida de Acã Eles pensam que engano a Deus Com pecados encobertos na congregação Tem jovem acostumados, namorados, crentes Não sei como é que sente que tem salvação Se o pastor disciplina, eles ficam zangados E as vezes até os pais entram na confusão Conjuntos musicais que parecem roqueiros Se cantam músicas sacras, não gostam não Só tocam músicas jovens que não falam em Deus Com coisas parecidas da televisão Quem será que vive em nosso meio? Imitando a vida de Acã Eles pensam que engano a Deus Com pecados encobertos na congregação Quem será que vive em nosso meio? Imitando a vida de Acã Eles pensam que engano a Deus Com pecados encobertos na congregação As vezes alguém peca e fica bem tranquilo Porque a consciência não tem mais função E perde logo o ânimo de dar glória a Deus A gente identifica o crente cochilão Fica desconfiado com qualquer doutrina Sentindo grande culpa em seu coração Tem deles revoltados Tem deles revoltados mesmo comigo Porque eu canto hinos de exortação Quem será que vive em nosso meio? Quem será que vive em nosso meio? Imitando a vida de Acã Eles pensam que engano a Deus Com pecados encobertos na congregação E a vida de Acã E a vida de Acã Gostaria Leiro dos vales sim, mas é tão linda a flor És tu, ó meu Jesus, és o meu salvador És o perfume então, que não tem fim Tu és amor, tu és minha esperança Quem espera em ti não cansa, tem plena salvação Só em ti confio, meu salvador És a esperança do pecado Porque por mim, tanto sofreu Na cruz pregado, meu Redentor Tu és a minha luz, és meu refúgio então Tu és o pecador, a grande salvação És o consolador, és o poder Tu és a vida, consolador os tristes Das almas abatidas, sem paz, sem salvação Ouves dos céus, as petições Derrama a graça, nos corações Com teu poder, vem nos ungir De tua graça, nos revistir Foi, foi por mim, por ti Que ali sofreu Jesus Martirizado foi Levando a sua cruz Para nos dar, enfim A salvação Vem sem demora Não perca tempo, amigo O alma em perigo Jesus é a salvação Quando morreu Meu bom Jesus Por mim sofreu Amarga cruz Por mim por ti Sofreu, Senhor Mostrando ali Tão grande amor Amarga cruz Amarga cruz Quando eu andava lá Quando eu andava lá nas trevas do pecado Um desgraçado Um desgraçado pelo mundo Eu vaguei De vez em quando De vez em quando eu dormi Amarga cruz Amarga cruz Amarga cruz Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Foi Jesus quem me salvou Agora eu dou Agora eu dou Glória a Jesus Glória a Jesus Foi Jesus quem me salvou Foi um devoto auxiliar de macumbeiro Um criminoso viciado e absoluto Quando eu ganhá cruz Quando eu ganhava pela rua Quando eu ganhava pela rua algum dinheiro Eu só gastava com cachaça e com charuto Agora eu dou Glória a Jesus Glória a Jesus Foi Jesus quem me salvou Agora eu dou Glória a Jesus Glória a Jesus Foi Jesus quem me salvou Passei no mundo as maiores amarguras Até que um dia o evangelho eu aceitei Examinando as sagradas escrituras Achei Jesus Do inferno eu me salvei Agora eu dou Glória a Jesus Glória a Jesus Foi Jesus quem me salvou Agora eu dou Glória a Jesus Glória a Jesus Foi Jesus quem me salvou Glória a Jesus 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 Glória a Jesus